Determina a laboratura da... ... discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que é compreendente a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Sujeitos à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta os projetos de lei 4.827, 2017, por falta de pressupostos constitucionais. Projeto de Lei Complementar nº 70, de 2017, em primeiro turno. Altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão odiciária do Estado de Minas Gerais. Autor, Tribunal de Justiça, relator, deputado João Magalhães. A presidência avoca o paracel da teoria e passa a emitir o parecer. De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Publicada a proposição, foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que em exame preliminar concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a emenda nº 1, que apresentou. Agora veio o projeto dessa comissão para receber o parecer, quanto ao mérito, nos termos do artigo 102, para a primeira alínea A do regimento interno. Conclusão. Somos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 7 de janeiro de 2017, na forma sutil nº 1, a seguir apresentada. Comprovação do sutil nº 1, fica prejudicada a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, a proposta de emenda do deputado Duarte Bichir. Acrescente-se onde houver. Emenda nº 1 ao projeto de lei complementar nº 7 de 2017. Artigo. Fica alterado o anexo 2 da lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, referente à comarca de Andrelândia, que passa a ter a seguinte composição. Andrelândia, Arantina, Bom Jardim de Minas, Madre de Deus de Minas, Piedade do Rio Grande, São Vicente de Minas. Em votação, o parecer. Salve, emenda. Opinar. É organização de se área. Isso tem visto se ativo. O relator opina pela rejeição da emenda, uma vez que ela é de competência exclusiva do presidente do tribunal. Porém, contém visto se ativo. Em votação, o projeto de lei complementar nº 7 de 2017, ressalvada, emenda. Em votação, os senhores deputados que aprovam, salvo, emenda. Permanece como se encontra aprovado. Em votação, a emenda comparecer pela rejeição do relator. Já votou o projeto, está votando a emenda. Parecer sobre a emenda. Em votação, a emenda que tem parecer pela rejeição. Em votação, os senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontra. Está aprovado, rejeitada a emenda. Pronto. Presidente, pela ordem. Pela ordem, conceda a palavra para o presidente Rodrigues. Eu havia feito uma fala aqui anteriormente. Não sabia que a vossa excelência ainda estava presente. Eu achei que a vossa excelência tinha se ausentado. Fiz aqui uma previsão que votaríamos o projeto na terça-feira, mas na administração pública já está equacionada. O projeto também foi votado aqui, votado na CCJ e na administração pública. É bom que os ilustres embargadores estão perfeitamente sintonizados, que realmente o projeto que estava mais criando problema não era exatamente o PLC 70, mas sim exatamente os demais projetos que estavam na pauta. Apenas isso, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares. Convoca os membros para a reunião extraordinária, segunda-feira, 13 horas. 13 horas. Com a pauta remanescente, projeto de lei 4.827, 2017.